Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! A convite da Cine Assessoria e da Paris Filmes, eu participei da cabine de imprensa do filme Sol, que chegou nos cinemas brasileiros no dia 8 de dezembro. A produção é assinada pela Muiraktan Filmes e pela Dramática Filmes, e a distribuição é da Paris Filmes. Então, vamos à crítica do filme aqui nesse vídeo, e também vou trazer aqui pra vocês informações exclusivas do elenco e da diretora que a Cine me ofereceu. Então, peço que se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de muita coisa bacana da Sétima Arte. E também, se puder, já deixe o seu like. Muito obrigada, e dito isso, vamos à crítica! O filme Sol, da diretora Lopoliti, que inclusive está finalizando um longa de ficção sobre a Gal Costa, chamado Meu Nome é Gal, traz a história de Théo, interpretado brilhantemente por Romulo Braga, um homem que está tentando reatar conexões de sua vida. Depois de um ano sem ver a sua filha, ele está novamente com sua pequena, a Duda, papel da estreante Malu Landin. Mas o passado baixa sua porta. Telefonemas insistentes de uma desconhecida avisam que seu pai, Theodoro, personagem do Everaldo Pontes, está em estado delicado num hospital numa pequena cidade do interior da Bahia. Desse reencontro, feridas mal resolvidas do passado reemergem, e pai e filho precisam acertar essas contas. Entre eles, um novo elemento, a pequena Duda, uma menina esperta que se apega ao avô. E por meio desse novo laço, pode o aproximar de seu pai, um homem calado e distante. A diretora Politi, que também é a roteirista do filme, define Sol como sendo um filme sobre reconexão e abandono. Nas palavras da própria diretora, A grande história não é a de pai e filho, mas de pai e filha. Ele precisa passar pelo abandono e desconexão com o pai, para ao fim, se reconectar com a filha. Ele precisou passar por tudo isso. A gente acha que está vendo uma história da origem dele. Mas na verdade, ele não está conseguindo se conectar com quem está do lado dele, que é a própria filha. Ele faz com a filha exatamente o que o pai fez com ele. Os laços de afeto entre os personagens começam, então, a se estreitar. A partir do reencontro, desenhando uma história poética e delicada de reencontros e perdão. Theo, por exemplo, é um personagem silencioso e isso foi um grande desafio para a diretora. Então, Politi encontrou em Braga o ator ideal para o papel do protagonista. Nas próprias palavras da diretora novamente. Rômulo traz naturalmente uma introspecção que é poderosa. Ele dá ao personagem a natureza dos conflitos internos e a gente entende isso. Entende os motivos do personagem. Sem contar que a troca dele com Everaldo e com a Malu foi incrível. Ele foi estabelecendo uma relação com eles muito interessante, pois também precisava se isolar, para o bem da história. E se aproximava na hora certa. Ele tem uma inteligência muito rara. E o ator, Rômulo Braga, define a sua participação no filme como intensa. Abre aspas novamente agora nas palavras do ator. Dos poucos filmes que participei, em que eu atuava tanto num processo assim, mesmo sendo protagonista. Em outros, sempre havia um respiro e tal, em outras situações. Esse personagem, o Theo, estava quase o tempo todo na trama. Ele vai seguindo a câmera. Estava todos os dias no set. Nesse sentido, o processo foi interessante, porque em um certo momento, eu passei a sentir que eu já não tinha mais o controle de atuação. E a escolha do Rômulo Braga realmente foi perfeita. Pois ele recebeu o prêmio de melhor atuação no Festival do Rio, no Bricks, filme Festival na China e no Infinito, filme Festival em Miami. Isso até o momento, hein? Pessoal, é um filme belíssimo, contemplativo e profundo, que nos faz refletir sobre as relações humanas, principalmente as familiares. E para completar, além de atuações incríveis, tem uma fotografia muito linda. E direção sensível e, ao mesmo tempo, potente e de muita competência da Loupolite. Vale muito a pena conferir. Ainda mais nessa época do ano, de Natal e Ano Novo, em que geralmente repensamos toda a nossa existência, as nossas relações sociais, familiares, o que queremos ser, o que queremos fazer para o próximo ano, para o próximo ciclo. Então esse filme dialoga demais com esse momento. Mas agora eu quero saber de você. Você já assistiu o Sol? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não assistiu, depois de ter assistido esse vídeo, me conta, você ficou com vontade de assistir? Escreve aqui também nos comentários. Muito obrigada mais uma vez por esse convite, sim, assessoria para os filmes. E manda para os amigos que estão precisando refletir, que estão querendo um filme para refletir nesse momento aí de fim de ano, barra início, né, de 2023. E se possível, como eu já falei, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Muito obrigada, espero que tenham gostado desse vídeo. Beijão, até o próximo.